O transporte ferroviário no Brasil, apesar da expansão, está concentrado em poucas empresas de grande porte. As concessionárias transportam principalmente minérios e grãos. Em audiência pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, os usuários dos trens de carga denunciaram a falta de competição, tarifas elevadas e dificuldades de acesso ao serviço. Luiz Baldez, da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga, disse que o atual sistema também deixa a desejar por falta de integração. Por que há essa dificuldade da atual malha se tornar mais eficiente? Porque ela não é tratada como malha. Ela é tratada como trechos ferroviários pertencentes a determinadas concessionárias. Não há integração modal. Cada concessionária movimenta o seu comboio dentro da sua concessão. Muito pouco existe o compartilhamento de via. São sete empresas que operam 14 ramais ferroviários no país. O diretor jurídico da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, Yuri Pontual, defendeu o atual modelo. As associadas nossas também vêm prestando informações acerca das demandas dos usuários, sobre tratativas de negociação de carga. A gente vem informando esses dados para a NTT. E todas as concessionárias querem ter o máximo de eficiência possível. O ganho de eficiência é positivo para todos os atores da cadeia. Já o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitale, disse que é preciso expandir a malha ferroviária para ampliar a oferta do transporte de carga. A ferrovia precisa estar completa para ela funcionar. Então, isso leva tempo. É uma virada de página lenta. Mas nós estamos avançando. Já tem muito trecho novo recapacitado, muito trecho novo em operação. Mais recentemente, nós avançamos no agronegócio. Então, a participação de grãos no transporte ferroviário aumentou muito nos últimos anos. Então, já é um avanço também. Agora, nós temos que olhar para a carga geral, porque a gente só vai bater a meta de 40% de ferrovias na nossa matriz de transporte quando a carga geral fizer parte do transporte ferroviário. Aí é um debate muito mais intenso, porque vai demandar trens expressos. A mercadoria de carga geral é uma mercadoria de maior valor agregado. A competição com a rodovia é muito mais ampla. O secretário nacional de transporte ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Ribeiro, admitiu que o atual modelo de concessão favorece o monopólio dos serviços de carga. Ele ressaltou a necessidade de um diálogo alinhado entre o governo e a iniciativa privada. O monopólio acaba sendo, de certa forma, uma falha de mercado e o poder público entra para organizar essa indústria, esse setor. Então, a gente precisa ter, de um lado, a compreensão de que as empresas optam para... Tomam decisões de investimentos com base nas receitas e nos custos, né? E o setor de ferrovias tem uma propensão para concentração. Ao mesmo tempo, o papel do Estado é esse, né? Com diálogo, com políticas públicas bem consolidadas e transparentes, a gente consegue mitigar essas falhas de mercado para que o setor funcione bem e o usuário consiga se beneficiar. O deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, foi quem solicitou o debate. Ele destacou que o modelo de concessão enfrenta desafios para seguir o marco legal das ferrovias, instituído em 2021. A partir do momento que está se concentrando o poder e essas empresas detentoras de uma concessão estão dificultando o transporte de cargas gerais, porque a elas competem estabelecer o preço, tá? Então, nós resolvemos fazer essa audiência pública para tentarmos detectar onde estão os pontos negativos e o que precisam ser feitos para que nós possamos diminuir esse problema.